PRB, bloco do PRB, como vota o PV? Sr. Presidente, quando nós falamos autorizado a atualizar monetariamente, isso já estaria pressuposto. Já estaria pressuposto em atualização monetária se pressupõe que não poderia ser acima da inflação. Mas reconhecendo a diligência do deputado Marcos Pestana, o PV vota sim. Pessoal, Presidente, é sim a emenda, por um motivo simples.